A Haga nos últimos tempos tem nos brindado com formações do gênero, formações de alto nível e acho que é isso que, de fato, estamos a precisar. Nós, os gestores, apesar de termos muitas valências, mas nunca é demais sempre estarmos a absorver conhecimentos deste nível idênticos ao que a gente acabou de presenciar agora. Visto que, mesmo sendo licenciados e já passamos pelas escolas, igrejas, mas nunca é demais ter essa formação que a doutora Josina nos transmitiu. Realmente, nós tivemos uma formação super aproveitadora e aprendemos muito com exemplos vivos e básicos e da história de grandes homens desse mundo. Eu, de fato, estou muito feliz pela iniciativa que a Haga tem estado a trazer para dentro da sua instituição e faço votos que ela realmente continue nesta direção. É um projeto que vai abrangir todo o que é membro desta associação, independentemente da sua área de especialidade. Entretanto, a formação de hoje na Liderança faz parte do meu currículo acadêmico, então é sempre uma mais-valia para mim, evidentemente. Na verdade, o que nós tivemos aqui foi uma sessão formativa, mas muito voltada pela interação, foi uma conversa à volta do tema O Segredo da Liderança. Nós vamos desenvolver um projeto junto do INAFOP, para que o INAFOP venha dar formação aos membros da Haga, formação que tem a ver com, para ser formadores, no sentido deste membro da Haga começar a passar a formação na matéria de gestão aos novos empreendedores que estão a ser lançados no mercado. E nós vimos que os grandes homens deste mundo que foram partilhados na formação, eles tinham algo em comum, que se resumiu no final como o segredo da liderança, que é a crença. E estando aqui, estou a sair agora de frente do que eu cheguei, por causa mesmo da mensagem que a formadora partilhou e da interação com os colegas. E comecei a ver a gestão de um outro jeito, de uma visão de frente. A gestão, principalmente no setor público, ela é muito desenhada. Não se faz aquilo que cada uma das pessoas acredita ser o certo, mas aquilo que somos moldados ou, de certa forma, instigados a fazer. Logo, isso não é liderança. A liderança, na verdade, é fazer aquilo que acredita ser, aquilo que são as suas crenças. O segredo em si está aí. Desde já estou bastante contente pelo testemunho que foi passado aqui pela nossa formadora. Os nossos colegas souberam também manifestar exatamente a mesma alegria em função desta nossa iniciativa. Porque um empreendedor sem conhecimento das práticas de gestão, dificilmente que ele consiga alcançar o resultado planificado. Eu digo que sou um bom líder, mas quem pode classificar são os outros. Que, como aqui trabalham comigo, já trabalharam comigo. Eu, na verdade, contribuí, enquanto funcionária pública, aquilo que são as minhas crenças, aquilo que são os meus valores. Nunca desviei daquilo que eu acredito. Nós temos que aplicar as ferramentas de gestão para darmos exemplo à sociedade que, afinal da conta, a gestão é uma profissão e deve ser exercida pelos profissionais. A AGA, que é a Associação dos Gestores e Administradores de Angola, hoje, para mim, significa uma oportunidade de nós podermos transmitir ou partilhar com os nossos gestores aquilo que, de facto, é importante para o desenvolvimento das nossas instituições, fazendo o bem para melhorar a gestão. Esperamos que os nossos membros que não estiveram hoje aqui, que estejam atentos, porque nós, a Associação dos Gestores e Administradores de Angola, queremos capacitar todos os gestores e administradores para que, no seu dia a dia, possam, assim, utilizar essas ferramentas para enfrentar todos os desafios que advêm. Acreditem mais no amor ao próximo, porque só o amor para transformar pessoas. Se não haver isso, tudo torna-se difícil. Tchau!